Música Com quase 800 mil inscritos no canal no Youtube, o americano Gavin Roy está visitando pela primeira vez Blumenau. Ele é o dono do canal Small Advantage, que dá dicas sobre a língua inglesa para brasileiros de uma maneira bem diferente da convencional. E tudo isso começou há pouco tempo por causa da Copa do Mundo em 2014. Ele foi o tradutor em um grupo de amigos que visitou o Brasil. Aproveitei muito, gostei muito da época da Copa do Mundo, mas queria continuar com o português depois, porque me apaixonei com a cultura, em particular a literatura e a música do Brasil. Então não queria parar depois da Copa do Mundo. Aí eu continuava a estudar. Então surgiu a ideia de criar um canal no Youtube. Tinha um estadunidense falando em português sobre a língua portuguesa. Mas foram os brasileiros que fizeram Gavin mudar de ideia e ele passou a dar dicas de inglês. Letícia é uma das seguidoras do canal e acompanha desde o início. Formada em comércio exterior, ano que vem ela vai começar a cursar letras para lecionar. E Gavin teve um pouco de influência na decisão. Muitas vezes o vídeo dele é muito inspirador, ele explica de uma forma diferente. Por ele ser também, eu acho, de lá e saber o português e ensinar toda a gramática, todo esse lado de lá, ajuda bastante. Então estou seguindo ele bastante, já faz bastante tempo e eu quis muito vir até para pegar um autógrafo dele. E para quem quer começar a aprender inglês, Gavin aconselha a pesquisar mais a cultura, se possível ter um professor nativo e tentar conversar em inglês desde o começo das aulas. Não dá para somente ler ou assistir filmes, é claro que isso ajuda, mas no final das contas você vai ter que bater um papo, pagar mico talvez. Mas é para tentar falar, conversar, encontrar um parceiro de conversação talvez. Eu fiz o mesmo também no início de aprender português. Essa é a terceira vez que o Tuber visita o Brasil. Nesta viagem, ele está passando por seis cidades e Blumenau foi a única no roteiro em Santa Catarina. O encontro foi no auditório da Biblioteca da FURB e teve o apoio da Divisão de Cultura, Departamento de Letras e do FURB Idiomas.